A gente às vezes tem vontade de ser Um rio cheio pra poder transbordar Uma explosão capaz de tudo romper Um vendaval capaz de tudo arrasar Mas outras vezes tem vontade de ter Um canto escuro onde poder se ocultar Um labirinto onde poder se perder E onde poder fazer o tempo parar Oh, dor de saber que na vida É melhor de saída Ser um bom perdedor Amor, minha fonte perdida Vem curar a ferida De mais um sonhador A gente às vezes tem vontade de ser Um rio cheio pra poder transbordar Uma explosão capaz de tudo romper Um vendaval capaz de tudo arrasar Mas outras vezes tem vontade de ter Um canto escuro onde poder se ocultar Um labirinto onde poder se perder E onde poder fazer o tempo parar Oh, dor de saber que na vida É melhor de saída Ser um bom perdedor Amor, dor de saber que na vida É melhor de saída Ser um bom perdedor Amor, dor de saber que na vida É melhor de saída Ser um bom perdedor Amor, dor de saber que na vida É melhor de saída Ser um bom perdedor Mas outras vezes tem vontade de ter Um canto escuro onde poder se ocultar Um labirinto onde poder se perder E onde poder fazer o tempo parar Ah, dor de saber que na vida É melhor de si todo Est completamente escuro onde poder se perder E 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 onde poder se perder